Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque acabou de ter uma nova atualização no Overwatch. A gente fez um vídeo falando hoje que provavelmente as novas skins do Overwatch chegariam hoje. Então a gente teve uma nova atualização, então vamos ver o que chegou de novo aqui pra gente no Overwatch. Bom, entrando no jogo a gente já vê aqui a Liga Overwatch começou, a Overwatch League. Dê uma olhada nas equipes, pontuações mais recentes e mais. Aqui também diz que você vai ganhar um spray e um ícone de jogador para cada equipe. Assim você pode colocar esse ícone de jogador aí pra você torcer pra sua equipe preferida. E também você vai ganhar 100 fichas da Liga grátis. Essas fichas serão usadas para representar a sua equipe favorita, comprando skins provavelmente. Então vamos entrar aqui em Ir para a Liga Overwatch. E aqui a gente tem as equipes. Boston, London, Florida, Houston. Então tem todas as equipes aqui. Então vamos entrar aqui, por exemplo, na Dallas Fuel. Aqui a gente vai ter então a Ana, a gente tem a Ana, tem o Bastion, tem o Doomfist, o Genji, o Hanzo, Junkrat. Então aqui você tem todas as skins da equipe e cada skin custa 100. Então você vai poder comprar uma skin grátis de qualquer time que você queira. Tem também do London. Então galera, tem todos os times aqui. Eu vou fazer um vídeo mostrando todas as skins desse novo pacote aí, dessa nova atualização. Como a gente tinha mencionado, são mais de 300 skins. Porque cada herói do Overwatch vai receber uma skin diferente. Você pode escolher aí o seu herói. Então tem muito, mas muito conteúdo, muita skin que chegou no jogo agora. Como a gente acabou vendo ali na entrada, o jogo disse que você recebeu ícones de jogador de equipes. Então vamos ver aqui se eu recebi os ícones. Pelo que parece, eu não recebi os ícones de jogador e nem sprays das equipes. Eu não sei como é que pega isso. Eu não faço ideia. Muda até a arma galera, ficou bem legal as skins. Como eu falei pra vocês, é tudo recolor. Nenhuma skin vai vir diferente, não é uma skin lendária, por exemplo. Todas as skins serão apenas recolores da cor do time e também o nome do time. Como esse aqui, por exemplo, o prizing e também o logo do time ali no ombro. Então basicamente é isso a nova atualização. A gente tem então 300 novas skins no jogo. Ainda não chegou o mapa de Blizzard World. E também não chegou as novas skins baseadas nos jogos da Blizzard. Como a gente tinha mencionado que ia chegar em breve, mas acabou que não chegou ainda. Então a gente vai ter que esperar mais um tempinho pra chegar todo esse conteúdo novo pra galera. Se você gostou desse vídeo e for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. E a gente se vê nos próximos vídeos com conteúdos de Overwatch pra você. Então tô indo nessa galera. Até a próxima. Fui! Tchau! Tchau!